Oi pessoal, eu sou o Nick Prochaska da Bem Mais e estou aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência visitando Mônaco um destino que nós temos a percepção de que é muito glamuroso, muito caro e que a gente não consegue ir e na verdade a minha experiência como gestor de eventos me mostrou ao visitar Mônaco que é ao contrário disso a gente tem inúmeras opções de lazer, inúmeras opções de hotel, do mais barato ao mais caro, mais glamuroso opções de passeios inéditos voltados à natureza, voltados a carros antigos, a restaurantes, experiências diferenciadas de todos os gêneros então assim, eu recomendo muito que vocês pensem em Mônaco como um super destino para as equipes de mais porque é muito bom a minha expectativa quando se falava no destino Mônaco era ir para um destino de luxo onde só os altos budgets alcançariam e na verdade eu me deparei com a realidade de um destino extremamente versátil que pode se adequar a qualquer budget de um cliente que pense em Europa e além de todo o glamour que o nome e o destino como um todo traz, além de ser um destino sustentável e realmente não só como marketing a prática sustentável da cidade é realmente bem impressionante eu recomendo Mônaco uma das coisas que mais me impressiona no Mônaco quando nós fomos conhecer para fazer visita técnica para o evento Mônaco me lembra um resort ele tem o charme da França, o charme da Itália as pessoas falam inglês o que facilita muito o biro de turismo é muito fácil de trabalhar e é tudo muito pequenininho, muito fechadinho ou seja, eu conseguia fechar todos os hotéis que eu queria trabalhando com a mesma pessoa, com a mesma pessoa do governo de Mônaco inclusive os espaços, os espaços de eventos e os espaços públicos inclusive Mônaco realmente parece um resort então é tudo muito cuidado apesar de ter cassino, é um cassino muito diferente de Las Vegas o ambiente é um ambiente cuidado e os hotéis são hotéis fabulosos um luxo de um principado mesmo os restaurantes Michelin são incríveis a decoração é incrível, o serviço é incrível os bares, a vida noturna é uma vida extremamente rica shopping lá é uma delícia e o quanto eu acho um dos destinos mais fáceis de você organizar um evento? por n motivos por ela ser pequenininha por ela ficar fácil de ter todos os recursos no mesmo local pelo charme de estar entre países que você pode tomar café da manhã num país almoçar em outro e jantar em outro o caminho até Mônaco é uma das estradas mais lindas do mundo eu não consigo ver e os valores se você fizer um trabalho com antecedência se você não bater as datas com datas de eventos que já acontecem lá os valores são extremamente interessantes eu não vejo desvantagem nenhuma em fazer evento eu acho que é um dos primeiros destinos que uma empresa que vai internacionalizar deveria considerar para fazer os seus eventos